Em Poços e Caldas já virou rotina. Em todo o primeiro domingo de cada mês, colecionadores de carros antigos se reúnem para fazer uma exposição de veículos no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel. O evento serve também para combinar ações sociais que são realizadas ao longo do ano, rever os colegas e para confraternização. O Clube do Fusca, o Clube do Carro Antigo, o Clube do Gol Quadrado, que a gente se reúne uma vez por mês aqui na praça, o objetivo nosso primeiro é confraternizar, rever os amigos, também com uma responsabilidade social. Então, o Clube do Fusca faz N ações sociais, ajudando várias entidades de postos mesmo e região. O Clube do Carro Antigo é a mesma coisa. Então, quando a gente se reúne aqui uma vez por mês, a gente acaba conversando sobre esses assuntos, qual a entidade precisa, o que precisa resolver, o que nós precisamos fazer, porque o evento de Carro Antigo, para nós é um hobby, é um momento que a gente reúne para poder falar com os amigos e tal, mas também com uma responsabilidade social, conversando com todos e tentando ajudar todo mundo. A gente tem esse costume de todo primeiro domingo do mês, a gente reunir aqui na praça, para os amigos conversarem, verem outros tipos de carros, amantes do automobilismo antigo, e aí a gente faz essa reunião, toma um chope aqui, começa às oito e vai até meio dia, todo primeiro domingo do mês. Para mim é muito importante, era um sonho que eu estava almejando e fiquei focada no que eu queria e consegui realizar meu sonho de restaurar esse carro. Foi muito trabalhoso, muito difícil, mas eu estou feliz de estar nos eventos, eu expus ele no pós-Classic Car, fiquei muito feliz. E a gente está aqui no mensal, reunindo com a turma dos clubes, é muito bom.